Oi TV Brasil, boa noite. Não estou com a camiseta do Brasil porque a gente está aqui jantando em Budapeste, celebrando essa medalha, mas eu estou aqui com a medalha para mostrar para vocês que é verdade, aconteceu de verdade. Eu sou campeona do mundo pelo Brasil. Para mim essa medalha representa tudo, para mim, uma vida de esforço, uma vida de sacrifícios, uma vida de derrotas, muitas derrotas para chegar até isso. Então, para mim, representa realmente o momento mais lindo da minha vida. Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado esse resultado e ter conquistado essa medalha pelo Brasil. E, sim, é verdade, eu comecei, eu voltei para esgrima sério em janeiro, tinha parado mais ou menos um ano para trabalhar pela Federação Internacional de Esgrima como diretora de arte. O meu treinador veio me buscar e me disse que a gente não tinha acabado o trabalho como atleta, que eu tinha que conquistar a medalha no Campeonato Mundial para fazer uma honra para o meu pai, que infelizmente falhou o ano passado. E ele foi sempre o meu principal fã, o meu principal apoio na vida, porque ele sempre me aprendeu que quando você acredita em um sonho, tudo é possível. É só uma questão de ir até o fundo e não importa quando vai acontecer na sua vida. O mais importante é nunca, nunca, nunca desistir. Eu nunca desisti, eu sabia que eu não tinha que desistir, porque para ele esse resultado era importante. Então eu dedico essa medalha para o meu pai, que seguramente estava comigo, olhando, aproveitando, curtindo esse resultado, e sempre ficou ao meu lado para fazer que isso seja mágico como é. Um abraço a todos, eu sou muito feliz e dedico essa medalha também para todos os brasileiros que torceram para mim hoje. Um beijo de ouro desde Budapest.